Cerca de 1.500 crianças estão em abrigos do estado à espera da adoção. Quem aguarda para ter uma família não quer perder a esperança. Mas à medida que o tempo passa, as chances ficam mais remotas. No Brasil, 64% das crianças disponíveis para adoção já estão na adolescência. O problema é que menos de 1% das famílias querem adotar nessa fase. O grande impasse nesse processo é justamente isso, o perfil procurado por quem vai adotar. A maioria busca crianças com menos de 2 anos. Enquanto a parcela maior de quem aguarda ser adotado tem entre 8 e 18. E esse grupo tem pouca perspectiva. Existem algumas falhas dentro do sistema de proteção de direitos. Dentre eles, demora no processo judicial e também a questão do perfil dos adotantes que buscam uma criança muitas vezes menor. E com isso, essas crianças acima dos 8 anos acabam ficando sem uma perspectiva de adoção. Para mudar esse cenário, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina lançou o sistema Busca Ativa. A ferramenta vai reunir informações sobre as crianças e os adolescentes que estão aptos para adoção. Fotos e vídeos estarão disponíveis no sistema para que as famílias possam ter acesso a esses dados. E quem sabe depois, tenham interesse de conhecer as crianças. Atualmente, a sistemática, quando um habilitado se inscreve e é chamado para adoção, ele não conhece a criança que ele está adotando. Com essa ferramenta, o habilitado já inscrito na fila de adoção, vai poder acessar pela internet esse sistema de Busca Ativa e conhecer as crianças que estão disponíveis para adoção e obter maiores informações sobre ela, inclusive com fotos e vídeo. O sistema Busca Ativa poderá ser acessado pelos pretendentes à adoção, que são aquelas famílias que estão cadastradas e aptas para adotar uma criança. O site estará disponível em até 90 dias. O principal objetivo é dar visibilidade a um grupo de crianças que tradicionalmente permanece no abrigo para adoção, mas que acaba não sendo escolhido, acaba não sendo visto. e isso gera que muitas vezes essas crianças fiquem até os 18 anos nesses abrigos e aos 18 anos tem que sair e sai sem uma profissão, sai sem família.